Nós se encontrávamos numa segunda sem leio, às vezes, e aí surgia, a gente ficava até de madrugada, e na madrugada só ficávamos nós dois, e aí todo mundo embora. E aí a criatividade aflorava, nessa altura da madrugada a criatividade estava bem aflorada. As pessoas escreviam junto, completavam, né? Justo. Aí começou a música O Que Me Dá Mais Dó. O Que Me Dá Mais Dó é ver os passarinhos presos, o menino pedindo esmola e o amigo te apunhalar. O Que Me Dá Mais Dó é ver desordenadamente o fim do meio ambiente e o povo só reclamar. O Que Me Dá Mais Dó é ver tanta violência, porque que a ciência não inventa a panha nesse lugar. O Que Me Dá Mais Dó é ver o amor morrendo, o povo se desentendendo, só Jesus pra nos salvar. Deus brilha mais do que a prata, o homem que é a prata. Deus brilha mais do que o ouro, o homem que é o ouro. Deus brilha mais que o diamante, o homem que é o diamante, é por isso que eu não me calo. O Que Me Dá Mais Dó é ver os falsos profetas, vendendo muitas promessas e o fiel acreditar. O Que Me Dá Mais Dó é ver criança com fome, chorando, se lamentando, sem ter um teto pra morar. O Que Me Dá Mais Dó é ver tanta violência, porque que a ciência não inventa a panha nesse lugar. O Que Me Dá Mais Dó é ver o amor morrendo, o povo se desentendendo, só Jesus pra nos salvar. Deus brilha mais do que a prata, o homem que é a prata. Deus brilha mais do que o ouro, o homem que é o ouro. Deus brilha mais que o diamante, o homem que é o diamante, é por isso que eu não me calo. É isso daí, Luiz Barbalho, aqui no programa Coisas Boas da Baixada. Surgiu isso. Surgiu só uma madrugada na conversa, né? Uma madrugada, uma madrugada surge cada coisa. É isso daí, estamos escutando o programa Coisas Boas da Baixada. Aqui está o 94 FM, Rádio Roquete Pinto, a Rádio do Rio. Daqui a pouco a gente volta com Luiz Barbalho.